Não, eu amo caminhar, né? Sabe assim, eu amo estar aqui. Eu não amo, não é a vitória que eu amo. A gente gosta de ganhar, claro que sim, não me entendam mal, né? Não estou sendo demagoga, mas não é pela vitória, é pelo amor ao jiu-jitsu. O jiu-jitsu traz muito mais coisa do que vitória só. Ele traz resistência, resiliência, possibilidade de superar as coisas. Porque se você aguenta um amasso, aquele desconforto diário de alguém te batendo, cara, você sai para a rua vacinado, né? Fala, poxa, não é qualquer coisa que vai tirar minha paz. Eu acho que você tem um desenvolvimento pessoal incrível dentro do jiu-jitsu. No controle, né? É. E achar que ganhar vai mudar tudo é uma ilusão, é uma coisa sendo vendida muito falsa, né? Muito vazia. Eu gosto, o Braulio é um cara espetacular, que eu também tenho a possibilidade de escutar às vezes. E o Braulio foi... Não, e assim, um ser humano absurdo. E ele falou que quando ele ganhou a DCC, ele chegou no quarto de hotel e, meu, deu um vazio e um desespero nele. Tipo, só isso. Entendeu? Então, se a pessoa estiver focada só na vitória... É o que você falou da Luísa, né? No outro dia ela estava lá lavando roupa. Estava lá lavando roupa, cara. É igual você pegar suas medalhas todas que você tem, ir numa padaria ou no banco. Fala que você é campeão mundial pra ver se você vai achar de pagar conta. Fala que você vai te tratar igual como qualquer outro que você... Não muda nada. Fala que você tem que pagar, né? Porque você é campeão, não. É, eu acho... E a gente se mostra muito mais na derrota do que na vitória, né? É, com certeza. Sabe aquela coisa? É muito fácil tratar o outro bem que é teu superior. É muito fácil você ser gentil com o cara que você acha que te pode beneficiar. É muito fácil você se achar o máximo quando você está ganhando. Agora, você se achar o cara quando você está perdendo, aí é só uma construção de autoestima muito sinistra. Então, assim, não é uma derrota de competição que faz esquecer quem eu sou. De jeito nenhum. De quem você é, né? Não vai mudar. É, meu irmão, eu sou o que eu faço todo dia. Não um dia de competição. Não um dia de competição.